o aldo tron rapaz eu vou fazer o seguinte vou te ajudar aqui ó eu vou botar lá no discórdia eu não vou botar aqui ó na tela da live eu vou botar a imagem do professor vai dar o só o plim-plim é só o plim-plim velho e aí a cabeça dele não cabe nem no bs ó tá vendo aí e aí e olha o tamanho do casco e olha a caixa e pronto ficou aí por causa do aldo tron e aí e aí e aí